O samba agora é artigo de luxo ao luxo só Quem faz samba tem sempre um cartucho na manga do palinó Ele aguenta o repuxo, a verra cai no chão, sacode o pó Mesmo fora da média, da mídia, da moda, da modinha Amanhã na noite ele sai do macó E chega e já vai dando nó Todo moreno quando passa pode estar sambando Toda morena caminhando mexe com o quadrinho É, que o samba tá no sangue desse povo, tá no coração Dizinho nunca saiu Dois por quatro é a cadência, o compás é o chão do Brasil Dois por quatro é a cadência, o compás é o chão do Brasil O samba agora é artigo de luxo ao luxo só Quem faz samba tem sempre um cartucho na manga do palinó Ele aguenta o repuxo, a verra cai no chão, sacode o pó Mesmo fora da média, da mídia, da moda, da modinha Amanhã na noite ele sai do macó E chega e já vai dando nó Todo moreno quando passa pode estar sambando Toda morena caminhando mexe com o quadrinho É, que o samba tá no sangue desse povo, tá no coração Dizinho nunca saiu Dois por quatro é a cadência, o compás é o chão do Brasil Dois por quatro é a cadência, o compás é o chão do Brasil Brasil, pra mim, Brasil Brasil, até o fim Brasil, pra mim, o Brasil não conhece o Brasil Brasil, pra mim, calça, culote, palito, almofadinha Eu, em rosa, Brasil, até o fim Brasil, pra mim, Brasil, até o fim Brasil, pra mim, o Brasil não conhece o Brasil Obrigado.